Insaboei meus lençóis, insaboei Insaboei Saudades do meu amor, guia o mar a Lézul Menina, não caia nada, maré leva a você Nas águas do São Francisco, só mãe da água vai te ver Menina, não caia nada, maré leva a você Um dos maiores desafios que enfrentamos hoje no Brasil É construir políticas capazes de recolocar o país no caminho do desenvolvimento Mas nenhum esforço de desenvolvimento pode ser bem sucedido Se não tiver como preocupação prioritária a promoção humana e profissional das juventudes Precisamos garantir condições para que os jovens brasileiros possam estudar, trabalhar e crescer como pessoas e como cidadãos E foi pensando nisso que o governo de Minas, em parceria com o Servas, colocou em prática um programa inovador Valores de Minas São cursos e oficinas com toda a estrutura necessária Onde estudantes da rede pública estadual têm oportunidade de exercitar e desenvolver seus talentos Em grupos de música, teatro, dança, circo e artes plásticas E além de revelar talentos, lapidar técnicas e criar novas oportunidades de trabalho para os jovens O Valores de Minas estimula e apoia a formação de seres humanos completos Capazes de interagir com esse mundo rápido, diversificado e surpreendente em que vivemos Pois não há caminho mais eficaz do que a arte Para aperfeiçoar nossa capacidade de traduzir e expressar as múltiplas realidades que nos cercam O espetáculo que você vai assistir agora é um dos mais belos resultados do programa E o melhor é que o espetáculo não termina quando cai o pano Pelo contrário, é com os aplausos da plateia que começa a aventura pessoal de cada um desses artistas De cada um desses jovens que estão se reinventando como os mais autênticos Valores de Minas Giro, vem cá meu filho, eu quero lhe contar uma história Era uma vez, um menino pobre, que não tinha pai nem mãe Tudo estava morto e não havia ninguém mais no mundo Tudo morto E o menino andou procurando dia e noite E já que não havia ninguém mais no mundo Ele quis ir para o céu Onde a lua olhava com tanta simpatia E quando ele chegou na lua, Gerô Ele viu que era um pedaço de madeira podre Então ele foi para o sol E quando chegou no sol Ele viu que ele era um girassol murcho, Gerô E quando chegou nas estrelas, ele viu que elas eram mosquitinhos dourados Espetados, como se espeta os vagalumes nas árvores E quando ele quis voltar para a terra, Gerô A terra era um porto destruído E o menino estava sozinho Então, ele se sentou e chorou E até hoje ainda está lá Sentado Sozinho Gerô? 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 Ogerô? O Pará O Pará É o rio que corre pro mar O Pará O Pará O Pará É o rio que corre pro mar O Pará É o rio que corre pro mar 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 O Pará O Pará É o rio que corre pro mar O Pará É o rio que corre pro mar É o rio que corre pro mar É bom pra clarear Foi a coradeira É bom pra clarear Jarei o velho Espírito pra cima de Pará Jarei o velho Espírito pra cima de Pará Oh Pará É humilde e ótima Oh Pará É humilde e ótima Oh Pará Levanta a saia com a de Não deixa a saia molhar Levanta a saia com a de Não deixa a saia molhar A saia custa dinheiro A saia custa dinheiro O Pará É um rio que volta no mar Oh Pará É um rio que volta no mar Oh Pará Oh Pará Oh Pará É um rio que volta no mar Oh Pará É um rio que volta no mar Oh Pará Oh Pará É o Rio que guarda o mar, é o Rio da morada em feio. É o Rio que guarda o mar, é o Rio da morada em feio. Mãe, a maluca, a benção, e o terra volta a ver. Lá no alto da canasta, é que não tem pra ir. Vem no mar, não sei o que fazer. Vem no mar, não tem sabor pra lá. Vem no mar, não tem sabor pra lá na minha roupa. Vem no mar, vem no mar. As flores de boiadeira, é bom pra claiar. As flores de boiadeira, é bom pra claiar. Vem no verde, pra cima de claiar. Vem no verde, pra cima de claiar. O Pará, é o Rio que guarda o mar. O Pará, é o Rio que guarda o mar. O Pará... Ô, Zifina, e João, minha filha, quando é que volta? Vai saber, feição, vai saber. Ô, gente, o marido viaja, a mulher não sabe quando é que volta. Diz que é de ferria abaixo, percurando trabalho. Uai, Zifina, mas trabalho de quê? Mar que é jangado. Puxando a rastão. Porque, prefeito, mar. Aqui a vida tá muito difícil. Muito difícil. Mas tá mesmo, viu, Zifina? Mas a rastão, Zifina, é só lá passando a gelagoa, onde diz que eu sou o Francisco que encontra o mar. Ô, menina, não conta isso pra ela, não, olha. Mas é mesmo? Mas não, Zifina, então vocês vão demorar demais, Juai. Vão tão longe assim, então vocês vão demorar a abortar. Se vão, Zifina. Mas, Zifina, e os fios, como é que ficam? Ó, Zifina, e fim foi meu alívio. Os pequenos picôs, só gerou, acompanhou eles. Tá com mais força nos braços. Só nos braços? Ó, pedaço de homem aquele. Deixa de prestagem, Maria Porqueira. O menino não tem 15 anos. Ah, mãe, mãe. É mulher, tá, bota, Sem vergonha, escarada. Mãe, eu vou pegar sal, não ia dizer nada. 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 Se é a Ketman, se é a Ketman, deixa esse povo pra lá. Mas o povo vale nada não, então vai ser vergonha, escarada. Se é a Ketman. Mas meu medo mesmo, é da canoa, capaz de não aguentar a viagem. Mas fazer o que, né, mãe? Tá velha, mas era a única que nós tínhamos. Então, Zifina, é melhor nós cantar, Pra tirar esse maior gorotudinho, E desejar boa sorte pra eles, uai. Melhor nós cantar, 40 mil herder 기 Meghanilar. Quearias da Ketman? Eles não ons anthem, mano. Mãe do EU nao o senhor, Você abre, você abre! O meu filho, você abre a porta. Ah, mãe! Você abre pra caminha do meu. Mas volta essa mulher. Ei, espero pra lá, mãe. Parece o povo pra lá, mãe. Se a Ketman, o coração, mãe. Ei, πai. Não vai dar conta de mais nada, não, minha mãe. Se a quétima, se a quétima, não, não, se a quétima, se a quétima, se a quétima. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Querida não caia nada, maré leva a você, nas águas do São Francisco, só mãe d'água vai te ver. Querida não caia nada, maré leva a você, nas águas do São Francisco, só mãe d'água vai te ver. Ensaboei meus lençóis, ensaboei. Ensaboei meus lençóis, ensaboei. Saudades do meu amor, que opara levou. E tosse, Zé Fina, notícia de Jeromar João? E dois vaquejaram uns tempos numa fazenda ali perto da Bahia, mas não foi de nenhum bom grado. É, Zé Fina, homem de rio, não dá mesmo certo com vaca. E dois voltados pra canola, pras bandas de Bom Jesus da Lapa. Mas moda que tu não aproveita, Zé Fina, e pede uma gradinha pra Bom Jesus da Lapa, pra moda arrumar trabalho pra eles. Mas eu já rezei muito, Maria. E pensamento de Aitê tinha pedido pra eles visitar a Gruta dos Milagres, fazer uma promessa. É, Zé Fina, eu penso comigo que é só milagre mesmo pra dar conta da misera. Mas vou deixar distensa, que hoje tem festa do divino. Mas não é que é mesmo, comadre? Tava andando tão priquifora que já nem me lembrava mais dessa tarpeta. Ah, mas comadre, Zé Fina, fiz roupa nova pros menininhos, sabe? Mas precisa só viver. Tão tudo felizinho da vida, tudo rindo à toa. É mesmo, comadre? Sim, não é. Mas não é que tinha tempo que se... Bom, hein? E quer ajudar o padre na igreja? Música Bendito louvado seja, bendito louvado seja, bendito louvado seja, o Divino Espírito Santo. Bendito louvado seja, bendito louvado seja, bendito louvado seja, o Divino Espírito Santo. Bendito louvado seja, 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 bendito louvado seja Aie, 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 oi, veneno, oi, veneno, oi, veneno, oi, aie. Aie, 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 oi, veneno, 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 oi, ven Aie, aie Oi de leu, oi de leu Oi de leu, oi de leu Aie, aie Aie Oi de leu, oi de leu 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 Aie, aie Aie, aie Oi de leu, oi de leu Oi de leu, oi de leu Oi de leu, oi de leu Aie, aie Aie, aie Oi de leu 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?